Olá, tudo bem? Na nossa oficina de hoje, nós iremos fazer um porta-recado com vendurador de pano de prato. Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar tesoura, cola, linha, agulha, argola, fita de cetim, giz, molde, um DVD e o feltro. Risque ou molde duas vezes no feltro. Corte bem rente a linha. Risque ou molde uma vez no feltro. E corte bem rente a linha. Dobre uma parte do círculo ao meio, vinque com os dedos. Marque com o giz. A fita de cetim está na medida de 7 cm. Coloque um pouco de cola nas marcações e na ponta da fita de cetim. Dobre a fita de cetim ao meio e posicione na marcação. Pressione com o dedo e espere um pouquinho para secar a cola. Passe a cola na ponta da fita de cetim. Encaixe a argola e una uma ponta na outra. Coloque um pouco de cola na marcação e posicione a fita. Pressione com os dedos e aguarde alguns minutos para secar a cola. Passe a cola por toda a volta do DVD. Passe mais um pouco de cola por toda a volta do DVD. E posicione o feltro e pressione com os dedos e aguarde mais uns minutos até a cola secar. Agora, nós vamos posicionar esta parte sobre o feltro, colocar alfinetes e começar o ponto caseado por toda a volta da nossa peça. Antes de iniciar o ponto caseado com a linha já na agulha, dado um nó na ponta, nós vamos esconder este nó. Pegando somente duas partes do feltro. Sempre com a agulha atrás. Nunca na frente, sempre posicionado a agulha atrás do feltro. Nós escondemos o nó. Agora, nós vamos pegar as três partes. Com a agulha posicionada um pouco acima. Nós vamos voltar no primeiro ponto aqui, embaixo. E vamos passar a nossa agulha por detrás da linha. Agulha posicionada atrás do feltro. Vamos um pouco mais à frente. E vamos passar a nossa agulha por dentro da linha. Agulha por detrás do feltro. Vamos passar a nossa agulha pela linha. E nós vamos repetir este processo por toda a volta da nossa peça. Feito o ponto caseado por toda a volta da sua peça, você pode decorá-la com botões, laços, como você preferir. A nossa peça está pronta e eu espero que vocês tenham gostado. A nossa peça está pronta e eu espero que vocês tenham gostado. A nossa peça está pronta e eu espero que vocês tenham gostado. A nossa peça está pronta e eu espero que vocês tenham gostado. A nossa peça está pronta e eu espero que vocês tenham gostado. A nossa peça está pronta e eu espero que vocês tenham gostado. A nossa peça está pronta e eu espero que vocês tenham gostado.